Eu não estou dizendo, você não tem que fazer o que eu fiz, mas quando Deus lhe diz para fazer algo, é melhor você fazer. Isso é parte do problema que temos hoje, as pessoas só fazem o que querem, em vez de fazer o que Deus quer que elas façam. Isso foi difícil para eu fazer, eu não queria fazer aquilo, eu pensei, e se eu vou para a cadeia? Sabe, às vezes você tem que se arriscar quando Deus lhe diz para fazer algo, você não pode se preocupar com o que vai acontecer com você, a única coisa com a qual eu tenho que se preocupar é fazer o que Deus te mandou fazer. Eu vou fazer o que Deus me diz para fazer, os resultados dependem dele.